Fala galera, 7h30 da manhã, o sol já tá brilhando aqui atrás e eu tô indo pra Interlagos acompanhar o treino classificatório final para a última corrida da Stock Car e tem disputa de título, pois é, Daniel Serra e Thiago Camilo estão disputando o título, mas o Max Wilson, que é da equipe do Daniel Serra, foi mais rápido ontem, vamos ver como vai ser hoje, vou pegar uma carona pra Interlagos e chegando lá vou gravar mais, bora! A CIDADE NO BRASIL Aqui atrás de mim, o carro de um dos carros que pode ser campeão neste final de semana e este Daniel Serra é o líder da temporada, ele tem grandes chances, apesar da corrida ter pontos dobrados, a vantagem dele é muito boa e vamos ver no que vai dar! Aqui atrás de mim, o carro do Thiago Camilo, que tem uma tarefa difícil este final de semana, mas ele vai lutar até o final pelo campeonato, vamos ver daqui a pouquinho o começo do treino de classificação, o Thiago não foi muito bem nos treinos, mas a gente sabe que a equipe Matheus é uma equipe que pode mudar tudo e de repente o Thiago faz a pole e é uma chance muito boa! Aqui atrás de mim, o carro de Rubens Barrichello, ninguém menos do que o ex-piloto de Fórmula 1, o cara que mais correu corridas na Fórmula 1, ele também está correndo neste final de semana, apesar de não estar na disputa pelo título, ele é sempre o cara que pode andar rápido e vencer as corridas. Artur Zanetti, todo mundo conhece, dispensa apresentações. Artur, você veio para Interlagos assistir a este top card, você tem alguém que você está torcendo entre Daniel e Thiago para a vitória? Artur, acho que o Daniel, acho que já tive o companheiro em um outro evento, então a torcida vai para ele. O Chico é gente boa nisso, né? Os dois são muito gente boa, mas eu acho que o Daniel fez um campeonato que foi muito bom. Sim, é, veio fazendo a sua parte, o seu trabalho e está onde está hoje, né? E é merecível. Agora, você curte corrida, né? Você consegue ir fora quando você não está de férias, assim, de repente alguma corrida na Europa ou para cá, mesmo no Brasil, você não vai? Ou é raro? Não, é raro. É raro porque geralmente os países que a gente vai nunca tem algum evento esportivo, né, de automobilismo. Teve uma vez só que a gente quase conseguiu pegar a MotoGP, mas acabou mudando. É, MotoGP é muito legal. Foi uma pena porque seria muito forte também para estudiar o país. Pô, legal. Obrigado. Valeu, Arthur. Sucesso. Galera, aqui atrás de mim é o boxe do Thiago Camilo. Dá uma olhada, o que tem de gente e o povo tenso, tenso acompanhando a classificação. O Thiago Camilo está na pista, está fazendo o tempo e vamos ver qual é o tempo que ele vai fazer. Então, funciona assim a classificação. Um grupo, depois o outro grupo e aí os 15 mais rápidos vão para o Q2 e depois sobram 6 para disputar a pole. Não é fácil. Olha aqui atrás de mim um motor V8 de 570 cavalos, até 570 cavalos, né, com o push da Stock Car. É um motor V8 Chevrolet que deve ficar bom em qualquer carro. Dá para imaginar? Até era uma caçamba dessas de lixo de rua de julho, sabe? Eu queria, viu? O Daniel Serra, por enquanto, tem a pole provisória, né, porque ainda vai entrar outro grupo, ainda tem outro Q2, depois tem a disputa da pole. E o Thiago Camilo ficou em quinto lugar. Lembrando que ainda faltam 15 pilotos sentados na pista e esses 15 pilotos podem sim tirar essas posições que ainda são provisórias desses pilotos. Acabaram os dois grupos do Q1. O Daniel Serra ficou em primeiro e o Thiago Camilo em décimo e os dois vão para o Q2. O Thiago Camilo ficou em oitavo lugar e ele ficou a 60 milésimos de ir para o Q3. É isso. São muitos carros, a diferença de tempo é mínima e a luta pela vitória é ferrenha. Briga de vaca, amigo. Esse cara aqui, ó, de branco, é ninguém menos que Chico Serra, tricampeão da Stock Car. E pelo nome vocês podem perceber que ele é pai do Daniel Serra. Você acha que ele tá nervoso? Eu acho que ele tá mais nervoso do que quando ele era piloto. É o Q3. Entra Marcos Wilson primeiro. Depois é Marcos Gomes. Depois é Marcos Gomes. A pista... Marcos Gomes já... Quando dá essa nublada, o que vai acontecer é que a temperatura da pista vai cair e vai ficar melhor pra quem vem agora. E agora é a hora do Daniel Serra e foi o mais rápido durante o dia todo. Vamos ver. A equipe tá toda a preenciva. Porque esse que acabou de abrir a volta aí é o Daniel Serra. E ele tá brigando pela pole. Bom, agora é a hora decisiva. O Daniel Serra fez o primeiro e o segundo melhor trecho. E agora ele vai passar pra completar o terceiro trecho e ver se ele é pole position. Que é um passo importantíssimo pra quem quer ser campeão. Vai lá. Segundo. Segundo colocado. E tá todo mundo muito feliz. Aqui o Arthur, o engenheiro. Chico Serra. Vale. O bairro brasileiro que corre de DTM, o bairro do BMW, o municionado, o WTCC... Correr de Alfa é um negócio muito legal, porque tem muito apaixonado por Alfa, e Alfa no Brasil é muito fraca. Mas agora, vamos falar um pouquinho de estoque, como é que está sendo essa tua experiência agora, correndo sozinho no carro uma etapa inteira, como é que foi fazer o final de semana da estoque, pelo menos até agora? Foi extremamente positivo, a gente vem numa curva crescente, eu nunca corri em Interlagos. Nada? Eu fiz a primeira coisa de convidados com o Rubens, sendo que foi na chuva e enfim... Era uma situação bem diferente. E não tinha chiqueira? Não tinha chiqueira, então pra mim foi um aprendizado do zero, mas eu acho que a gente vem crescendo, eu não fiz um erro no meu Q2 que me custou no Q3, não tenho entrado no Q3 pra facilidade, acabei errando a admissão, eu acho que se eu tirar as somas no primeiro fim de semana é mais, acho que inclusive o grid da estoque é extremamente competitivo, extremamente apertado, e poder chegar aqui na final e todo mundo está afiado em Interlagos, classificar em dono, acho que está mais escrito mais rápido. Isso acontece um pouco na DTM também, né? Até porque os carros são muito parecidos, mas na DTM eu sinto uma coisa um pouco diferente. Eu tenho a impressão que alguma, por exemplo, vamos supor, vou chutar, Norris Ring parece que as BMs andam muito melhor. E aí de repente você vê uma fileira de BM. Aí em outra pista, em Hockenheim, os autos andam muito melhor. Estou dando um exemplo, estou chutando, mas existe muito isso. Mas é que a diferença entre o DTM e a estoque é que os carros são completamente diferentes. Então existem pistas que se adaptam mais ao BMW, Mercedes ou Audi. Mas aqui você acaba vendo, se você vê os carros do Meinha, ele colocou os três, entendeu? Então também aqui, por mais que os carros sejam iguais, também existe o truque, existe o acerto, a finesse de cada equipe, e você acaba fazendo o acerto. E acho que de repente algumas equipes também se dão muito melhor em algumas pistas do que outras. Reconheçam um pouco melhor. Agora fala pra gente como vai ser o seu ano que vem. O que você vai fazer? Tem alguma coisa que já está acertada? Vai continuar o DTM ou vai fazer em trânsito? Tem várias coisas, acho que o ano que vem dos clientes pode anunciar, mas tem um programa muito bacana pela frente. Vamos ver, acho que a Europa continua crescendo. Mas é a BMW? Sim, é a BMW. A BMW está expandindo os programas, então a agenda vai ser bem cheia. Muito legal, valeu velho, obrigado. Obrigado, até mais. Valeu pessoal. Bom galera, cheguei em casa depois desse dia cansativo em Interlagos, é um bom momento para encerrar o vídeo. E já sabe, amanhã tem Daniel Serra contra Thiago Camilo. Quem será que leva, hein? As chances do Daniel Serra estão só aumentando. Pois é, então já sabe, gostou do vídeo? Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Se você quer ver algum teste de carro, procura aí, quem sabe a gente já não fez. Valeu, grande abraço. Tchau. 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 Tchau.